O que é que dá bem? O que é que dá bem? O que é que dá bem? O que é que dá? O que é que dá bem? O que é que dá? 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 O 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 que dá? Não, é assim que é igual. Mas poucos políticos gostam que eu chamo em bófia. Eu uma vez perguntei a um e ele disse ah e por mim não me importo. Bem... Não sei. Eu vou te perguntar. Depende de quem chama e porquê que chama. E porquê que chama? Ah, depende de quem chama e porquê que chama bófia. É que eu uma vez perguntei a um e ele disse ah e por mim não me importo. Já te pegaste na brincadeira de chamar um bófia e ainda fico chateado. Eu acho que não é palavrão nenhum. Agora já tive aquela... Escomalha. Que não é. Já tive uma escomalha. Chamar em bófia. Não entra muito bem. Não entra? Não. Não gosto. Porquê que não gostam que eu chamo em bófia e já... E aí eu fui o tapa. Opa. Opa. Opa.